Bate outra vez Com a esperança no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Deixo-me as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Teria se vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Bate outra vez Com a esperança no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queijo-me as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam O perfume que roubam de ti Queijo-me as rosas exalam E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Bem se quis Depois de tudo ainda Ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida fez Da nossa vida E o que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É meu melhor Prazer E o meu destino É querer sempre Mais A minha estrada Corre No teu mar Agora vem Pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo Pensando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz Esquecer Bem Vem que se quis Depois de tudo ainda Ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida Fez da nossa vida E o que que a gente Não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É meu melhor Prazer E o meu destino É querer sempre Mais A minha estrada Corre No teu mar Agora vem Pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo Pensando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz Esquecer Oera Vem que se quis Vem que se quis Vem que se quis